Atchim! Eu te ajudo! Tomei de tudo, escaldar fecha de limão Até xarope de alcatrão e nada me faltou Tive dieta só de caldo de galinho O galinheiro da vizinha se evaporou E tive febre, tive tosse, dor no peito E até fiquei daquele jeito sem poder falar Mandei chamar então um especialista Que pediu dinheiro à vista pra poder me visitar No bangalô, porém, choveu a noite inteira E eu debaixo da goteira sem ninguém saber A ventania arrancou zinco do telhado E me deixou todo molhado quase pra morrer Sá Guilhermina quis me dar um lenitivo Então me fez um curativo, eu fiquei jururu E foi chamado finalmente um sacerdote Pra me encomendar um lote de dez palmos no caju Pelo costume de beber gelado Apanhei um resfriado que foi um horror Porém com medo de fazer despesa Eu com franqueza não fui ao doutor Pra me curar e tudo quanto foram me ensinando Eu fui tomando e cada vez pior E quem quiser que siga o tratamento Pois se não morrer da cura ficará melhor Eu vou te dar um lenitivo E quem quiser que se não morrer da cura ficará melhor